Em meio às discussões sobre o perigo do aquecimento global e a responsabilidade do homem nas mudanças climáticas, um grupo de cientistas respeitados defende uma posição diferente da maioria. Que a temperatura do nosso planeta está aumentando, todos concordam. Mas quais seriam as consequências do aquecimento global? E quem é o grande vilão? O relatório da ONU, divulgado em 2007, que se tornou referência da comunidade científica, diz que o homem é o principal responsável pelo aquecimento global. Mas um grupo de pesquisadores respeitados discorda dessa conclusão e afirma que não há motivo para alarme. O professor de meteorologia do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, disse numa entrevista pela internet que as mudanças climáticas acontecem em ciclos e fazem parte da história da Terra. O homem tem pouca influência sobre isso, diz Richard Leeson, e não há muito o que fazer para mudar o que está acontecendo. O físico da Universidade de Princeton, William Harper, concorda e afirma que o aumento de emissão de gás carbônico na atmosfera pode até aumentar a produtividade da agricultura. A ideia de que haverá uma catástrofe não faz sentido. Acho que no futuro, nossos netos vão até agradecer por esse aumento. As previsões pessimistas marcaram a carreira do cientista James Lovelock. Considerado guru do movimento ambientalista, ele chegou a afirmar que seria muito tarde para salvar a Terra. Agora, Lovelock admite, a mudança climática não é tão rápida nem catastrófica como imaginava. O professor do Departamento de Geografia da USP, José Bueno Conte, está entre os 18 cientistas brasileiros que em maio assinaram uma carta aberta a presidente Dilma Rousseff. No documento, criticavam o alarmismo do movimento ambientalista. Para Conte, o homem interfere sim no clima, mas somente em escala local, principalmente nas zonas urbanas. As mudanças do clima na escala global, elas são determinadas por fatores de muito maior escala, por fatores astrofísicos, geológicos e especialmente a radiação solar. Essa é que é a principal causa das alterações climáticas do planeta na escala maior.